Linha Internacional, Landerantes 7 e 2. As crianças indígenas que passaram 40 dias desaparecidas na selva amazônica da Colômbia devem passar três semanas internadas para tratamento. Os quatro irmãos da etnia Oitoto estão sendo atendidos desde sábado no Hospital Militar de Bogotá após serem resgatados na noite de sexta-feira. Eles foram encontrados pelas equipes de resgate, com quadro de desnutrição e cheios de picada de mosquito. Mas as condições de saúde, apesar de tudo, são favoráveis, segundo as equipes médicas do hospital. O quadro mais grave, por enquanto, é o da pequena Christine, de apenas um ano de idade, que tem uma deficiência nutricional maior. Para a pediatra Tatiana Cicirelli, é possível dizer que a história é um verdadeiro milagre. A criança, num ambiente isento de oferta de água, ela sobreviveria por três, quatro dias. A criança de um ano se encontrada viva depois de 40 dias é um milagre. A Operação Esperança reuniu na Força Tarefa forças militares colombianas e tribos indígenas durante semanas. Os irmãos de 13, 9 e 4 anos, além da bebê de um ano, são sobreviventes de um desastre aéreo. Ao lado da mãe, que morreu no acidente, a família fugia dos dissidentes do acordo de paz entre as Farc e o governo colombiano. Eles fariam o trajeto entre Caquetá e San José del Guaviare, ao sul do país. Piloto e outra liderança indígena a bordo também não resistiram aos ferimentos. Depois do resgate, as crianças foram recebidas pelo pai e os avós. A avó Maria Fátima Valência não escondeu a emoção ao receber a notícia. Com toda a dor da perda da minha filha, agora, encontrando os meus netos, recupero a minha força de viver. Quero abraçar meus quatro netos. Quero abraçar neste momento. O tio das crianças, Fidêncio Valência Mucutui, destacou que elas foram valentes. Para a gente foi uma alegria, porque não pensávamos que iam encontrar eles tão bem, respondendo bem. Eles comeram a farinha que encontraram e, quando acabou, comeram sementes de frutas. Além dos kits de emergência jogados pelo exército colombiano, o conhecimento da mata foi fundamental para a sobrevivência das crianças. É o que ressalta o comandante, instrutor de sobrevivência na selva, capitão Dereck Conceição. O conhecimento empírico, adquirido por conta dessa vivência indígena, sem dúvida, contribuiu para o êxodo da sobrevivência. Então, isso é muito importante para o sobrevivente, ele estar alimentado, ele estar hidratado. É uma dificuldade bastante grande que a gente encontra, inclusive, nos nossos cursos. É a capacidade dos militares terem de se orientar, de navegar no interior da selva. O resgate também foi marcado por uma participação, até que, de certa forma, inusitada. O pastor belga Wilson, de seis anos de idade, fez parte da equipe e deu pistas importantes para os grupos de busca. Ao longo do caminho, o cachorro deixou marcas de pegada, mas acabou se perdendo na selva. O general do exército colombiano, Pedro Sanches, reforça que a força-tarefa não vai descansar, enquanto não encontrar o Wilson. A gente tem um ditado, não deixamos ninguém da nossa equipe para trás, não deixamos as crianças e não vamos abandonar o Wilson. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, visitou as crianças no hospital em Bogotá e exaltou o trabalho das equipes de resgate. Ele classificou a história de superação como milagrosa histórica. No dia 17 de maio, Petro chegou a anunciar o resgate das quatro crianças, mas depois negou e se retratou. Bandeirantes 7 e 6. O resgate das quatro crianças indígenas na Amazônia colombiana ganhou as manchetes por todo mundo. Vamos a Nova York e nos Estados Unidos. As informações com o correspondente da Rádio Bandeirantes, Eduardo Barão. Um verdadeiro milagro em la selva de Colômbia. Um verdadeiro milagre. Foi assim que a maioria das TVs, rádios e jornais deram notícias sobre o resgate. Para muitos, uma história que daria um filme. É realmente uma história de película. Aqui nos Estados Unidos, o jornal The New York Times destacou o desafio de sobreviver numa região cheia de plantas venenosas, fortes tempestades, onças e cobras. O canal americano CBS chamou a história de extraordinária. Os irmãos Leslie, de 13 anos, Soleine, de 9, Tien, de 4 e Cristin, de apenas 1, foram localizados por homens do exército após 40 dias de buscas. O jornal espanhol El País chamou a atenção para a aliança-chave entre militares e indígenas da Amazônia, que permitiu que as crianças fossem encontradas. O presidente colombiano, Gustavo Petro, disse que esse trabalho conjunto é um exemplo para o futuro. O emocionante resgate, depois de 40 dias, surpreendeu até mesmo especialistas em sobrevivência em condições extremas. Uma verdadeira odisseia com um final feliz.